Ai, é muito chato brincar sozinho E o Isaac bebê, ele nem brinca direito comigo O legal é se tivesse várias crianças aqui para brincar comigo A covarinha, deixa eu ver quem é Oi, Isaac, eu venho brincar contigo Que legal, amiguinho, para brincar comigo Vem, Davi, vamos brincar Brincar com o Davi, amiga, que é muito legal Mas seria mais legal ainda se tivesse mais crianças Fecha Acompanha a Zocô, deixa eu ver quem é Quem será? Oi, a gente veio brincar contigo Mais amigos Vem, vamos brincar Oi Que legal, todos os amigos Flávia, eu acho que o outro quarto está muito pequeno, vai rodando as crianças Já sei, vamos no parque Vamos no parque Já quero um parque com a gente Mamãe, nós fazemos um barquinho? Podem sim, mas vocês precisam das máscaras, né? Tá sim Muito bem, então podem ir Segura, segura Olá, tripulantes Olá Como é que é o seu nome? Davi Davi, para onde é que você quer ir? Eu quero ir na Vó Maria Vó Maria? Então vamos para a Vó Maria Chegou Chegou Como é que é o seu nome? Pedro Pedro, queres ir para onde? Brasil Brasil Brasil? Então vai Como é que é o seu nome? Flávio Queres ir para onde? Coreia do Sul Onde? Coreia do Sul Coreia do Sul Então vai Agora é para o outro lado Chegou Chegou atrasado para o vôo Não vai Temos um novo passageiro Qual é o seu nome? Sou o Isaac O Isaac? Isaac quer ir para onde? Na Vovó Maria Onde? Na Vovó Maria Na Vovó Maria? Ah, então vamos Um, dois e... Já! Qual é o seu nome? Isis Queres ir para onde? Na Vovó Maria E vai Eu duvido Quem consegue me pegar Isis, vem cá Eu tive uma ideia O que foi? Isis, eu tive uma ideia Para a gente brincar De chão e lava Bandeira Pode ser Quem está preparado? Eu! O chão e lava Outra rodada, hein? Chão e lava Vamos fazer mais uma brincadeira, então? Vamos! Vamos! Vem cá de estátua Bora! Bora? Então tá Não dê estátua ainda, Davi Dança, Davi Não dê estátua ainda Estátua Feliz, está ficando de noite Eu preciso ir para casa Mas foi tão divertido Mas tá bom Tchau Tchau Até amanhã Até amanhã Pessoal, este é um vídeo Também por participação especial Da Flávia Oi Do Pedro Oi E do Davi Oi E do Isaac Oi E não se esqueçam de deixar o seu like Para o WhatsApp Embaixo no canal E me siga no Instagram Para me ensinar E vai estar aparecendo aqui em cima Tchau 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 Tchau